Olá, meu nome é Inárez Isabel Oliveira Mendes, sou graduanda do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Campos, São Luís. Fui bolsista, PIBIC e UFIMA, tendo como orientador o professor doutor Samuel Luiz Velhasquez Castelhanos. E o meu plano de pesquisa tem como título História e Cartografia da Escola Pública Primária para o Sexo Masculino. Bom, a História e Cartografia da Instituição Pública Primária no Maranhão coopera com a recuperação da informação e com reflexões acerca da escola primária para o sexo masculino no século XIX. Nesse contexto, dito mapeamento alarga possibilidades investigativas no campo da história da educação maranhense por ser uma abordagem verticalizada que se sustenta a partir das verificações das notícias encontradas nos periódicos relacionadas à proposta da investigação. A pesquisa em fontes documentais proporciona uma investigação ampla, operando como um instrumento para a história da educação, onde encontra-se elementos que apresentam debates que aconteciam no cotidiano dentro da esfera social que era próxima dos setores da prática escolar. Assim, tendo como objetivo compreender, a partir de mapeamentos e investigações das notícias encontradas nos periódicos através de termos, a configuração da Instituição Pública Primária Maranhense em função dos modelos de escolas instituídos com foco no estudo da História e Cartografia da Escola Pública Primária para o Sexo Masculino. A pesquisa é realizada por meio de atividades teóricas, metodológicas e de natureza documental, centrada nas notícias divulgadas em jornais maranhenses, assim como o mapeamento dos termos referentes à escola pública primária instauradas para o sexo masculino nos jornais maranhenses do período de 1858 a 1869, disponíveis em ambiente digital, como também a transcrição de notícias pertinentes ao objeto em foco encontradas nos periódicos para a futura análise do conteúdo. A transcrição é feita mediante identificação da notícia e por meio da categorização de termos, sendo referentes à escola pública primária e organizadas em um quadro descritivo. Obteve-se o mapeamento de 130 jornais maranhenses disponíveis em formato digital, no qual foi designada a divisão de 28 jornais para cada bolsista do grupo. Nessa perspectiva, alcança-se a pesquisa em oito jornais do período de 1858 a 1869, com reunião de 61 transcrições. No quadro 1, apresenta o recorte da tabela de transcrições, onde cada coluna apresenta um descritor que vai facilitar na recuperação da informação. No quadro 2, apresento o outro recorte da tabela de transcrições, que apresenta a transcrição da notícia e outros descritores, como título e link da notícia. No quadro 3, apresenta o recorte do levantamento de jornais, no qual cada coluna apresenta um descritor para facilitar na recuperação do periódico. Os resultados indicam a recorrência de assuntos relacionados à escola pública primária para o sexo masculino, privilegiando leis, decretos e portarias que indicam ações administrativas voltadas para a organização escolar, bem como práticas educativas que deveriam ser adotadas nessas escolas. Os jornais alcançados do período de 1858 a 1869 apontam resultados de escola pública primária, onde há algumas incidências de escolas para o sexo masculino, na qual foram localizados termos mais recorrentes como professor, aluno, leitura, instrução primária, aulas e escola.